É não, não Sonic, eu gosto muito de você, não, não, por favor, não, 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 não Sonic, não, 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 eu vou ser engolido pelo Sonic, galera Galera, joga velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo de Roblox, só que antes de começar, galera, eu vou contar até 5 O objetivo de vocês é clicar no gostei bem rapidão, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5 Quem clicou no gostei em 5 segundos, comenta nos comentários, tá nevando E para a galera que tem Instagram aí, galera, me segue aí, velhote do YouTube, que você encontra o meu Instagram lá, ok E também não se esqueçam de se inscrever no canal da Tia Graça, que todo dia tem vídeo novo de jogos, galera, e eu participo de vários vídeos lá do canal dela Tá bem legal, é só procurar a Tia Graça Games que você encontra E hoje está nevando aqui no Roblox, porque está chegando época de Natal, galera, daqui a um mês mais ou menos, sei lá, daqui a menos de um mês Não, daqui a mais de um mês, mês que vem, em dezembro, é Natal, e aqui no Roblox já está nevando Inclusive já dá para a gente fazer boneco de neve, hahaha, olha o que eu fiz, galera Olha o tamanho desse boneco de neve que eu fiz, eu consegui juntar muita, muita neve aqui, ó Ele está gigante, hein? Olha aí o nosso amigo boneco de neve, só que hoje estamos aqui para completar mais um campeonato de arco-íris Eu vou ter que completar, chegar até o final, vamos ver se eu consigo com essa neve E esse frio que está fazendo aqui, vamos lá Opa, ih, esse carro é de quem? É meu? Obrigado Tchau, peguei teu carro, eu peguei o carro dele, galera Não, não, pega, esse carro é seu, pega Esse carro me dá? Não, ah, então tá, você já pegou um carro novo, então ficou ele Vamos lá, uh, tem que tomar cuidado, porque dirigir em pistas congeladas é muito difícil que o carro fique escorregando Ai, calma, calma, velhote, calma, calma, peraí, pera, calma, calma, calma Pera, opa, 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 vou passar, vou passar Eita, olha os machados gigantes Ai, 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 opa, passei Acho que eu já vim sem algum lugar Eu já fiz um desse que estava parecido, galera Que tinha uns machados gigantes, eu não me lembro direito Mas, vamos que vamos, vamos passar Cheguei, cheguei aqui Subi Ok, passei Tudo bem, consegui dirigir Apesar de que a estrada estava bem congelada e cheia de neve Escorregando Vamos para a próxima aqui Temos uma escada gigante Escada gigante Precisamos cair na escada gigante A gente já jogou um que também tinha uma escada gigante, galera Só que não era o de neve Tá caindo muito rápido Calma, calma, calma Nossa, o que é isso? Toma cuidado para não cair aqui desse espaço Porque essa escada, galera, ela tá no céu Olha isso, a altura, se eu cair Aí, não Opa, opa, opa Beleza, 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 beleza Calma, 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 calma Calma Bora Pulando, pulando E Vamos chegando aqui Passando, passando, passando Bora, velhote Antes que Fique Tudo Cheio de neve Aqui, né Vai que tem uma nevasca Porque a neve acumula, né Então temos que tomar cuidado Vamos logo completar Esse Percurso Que daqui a pouco Tudo vai encher de neve Apesar que o sol tá bem ali, né, galera Será que o sol vai derreter a neve? Mas se derreter a neve Vira água E pode virar uma enchente Eu que não quero esperar pra ver Quero logo sair daqui Vamos subindo, subindo, subindo Subindo, subindo, subindo Muito rápido Calma Despera, velhote Que a neve Ainda tá caindo aos pouquinhos Você não precisa ficar preocupado O que temos ali? Ah, eu sei É um portal Temos ali um portal Eu acho que é Esse portal aqui que tem Que tem Pra eu pular, né Ah, eu já sei Que é tipo um Como fala? Um pula-pula É isso mesmo? Pula-pula pra gente cair Aqui Uou Iuhuuu Aê Cheguei E agora temos um barquinho aqui Olha o barquinho Nossa, que barquinho caro 349? Não, não quero Prefiro ir Nadando Eu posso Será que eu posso andar pela neve? Andar pela neve mesmo? Porque eu não quero Me molhar Nessa água super congelante Que tá muito frio aqui Não, não quero tomar banho agora Não Prefiro andar na neve Não quero andar aqui Quem sabe quando Esse lago congelar, né galera? Quem sabe Eu possa ficar Patinando no gelo Mas tomar banho? De jeito nenhum Não, não mesmo Não quero Não quero Não quero Tá muito frio Muito, muito, muito E olha Temos um castelo ali Pelo menos são Masmorras De castelo Que temos aqui, né Eu acho O que tem que fazer Ali Ah Temos que Olha aqui Um duck Um pato Eu quero um no pato O pato é muito caro 129? Não, não quero não O que é o que? Pato do mal Pato de fogo 220? Não, não Prefiro ir no de graça Que é uma caixinha Essa caixinha De madeira É muito mais Fácil E mais barato também, né Porque A gente tem que ir Bem calmamente Calma Respira velhote Você vai conseguir Completar Esse nível aqui Eita 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 Ai Opa Olha isso aqui Super caixa Calma, calma, calma Calma Opa Ah não Que aquilo ali Eu vi um Sonic Tem um Sonic ali Por que que tem um Sonic ali? Não sei Vamos lá Pera aí Eu tenho que pegar aqui A caixinha E Vamos lá Olha eu vou fazer uma corrida Ah o patinho sumiu Vai fazer uma corrida com o patinho Só que ele não Kids Ele não sabe perder, né Mas Vamos que vamos Eita Lá vem de novo De novo De novo E Opa Uhul Agora vai dar certo Agora vai dar certo Aê Deu certo O Sonic O Sonic O Sonic Eu tô vendo o Sonic ali Galera Só que ele não A gente vai passar por ele Será que aquele Sonic gigante Vai engolir a gente? Pelo menos eu ouvi Que era uma cabeça De Sonic gigante Que tem ali Vamos passar direto Aqui Devagar Calma, calma Calma Que lá vem Que lá vem Que lá vem Eita, eita Bora dar certo agora Por favor Por favor Bora Caixinha Nossa Tá difícil Isso aqui Como é que eu vou Passar nesse negócio Tá bem complicado Essa caixinha Não quer deixar eu passar Calma Respira Velhote Você vai conseguir Bastante calma Vamos lá Tem que ir devagar Pra não poder Cair Fora Lá vai Lá vai De novo De novo De novo Eita Quer saber Eu vou andando Eu não vou mais nessa caixa Que essa caixa Tá dando tudo errado Não vou mais com ela Essa caixinha Que tá bem maluca Não vou Que ela tá Não tá me dando sorte E olha Veio alguém aí Vamos ver Se vai dar sorte Ou não Nesse lugar Bora lá Bora lá Bora lá Opa Opa Beleza Vamos Vamos Muita calma Muita calma Muita calma Não, não, não Não cai Não cai Eita Agora Caixinha foi Nossa Só porque eu pulei Da caixinha Ela foi Mas tudo bem Eu vou pulando aqui Andando Porque Eu quero chegar Até aquele Sonic Ali pra ver O que que tem Que eu não sei Por que que tem um Sonic Aqui Uma cabeça de um Sonic Aleatório Na neve Pelo menos Vamos descobrir agora O que que é Cheguei Uhul Vamos ver aqui Nossa É um Sonic mesmo O Sonic Ele tá abrindo a boca Galera Eu vou ser engolido Pelo Sonic gigante É, não Não, Sonic Eu gosto muito de você Não, não Por favor Não, não, não Não, Sonic Não, não Eu vou ser engolido Pelo Sonic Galera Eita Galera Foi engolido Pelo Sonic Opa Passei Ufa Ainda bem que não aconteceu Nada Sonic Ele foi tentar Me engolir Só que eu consegui Fugir dele Fugimos Espero que ele não vire pra cá Porque ele deve estar bem bravo ali Não sei Só sei que eu vou passar aqui Bem calmamente Aqui Jogando aqui Parece que esse foi o mesmo percurso Galera Só que não tinha esse Sonic aqui Eu já joguei um jogo parecido Eu não me lembro direito Como é que era o nome Mas não tinha esse Sonic Pelo menos Eu lembro que não Era o Sonic não Agora vamos de foguete Não Não é foguete não Foguete tem que pagar Vamos de carrinho mesmo Vamos de carrinho Já que É Vou ter que ir E vou passar ali pelos tubarões Vamos lá Completando de novo Esse percurso Muito calmamente E Oi tubarões Tchau tubarões É nóis Então vamos lá Eu tô vendo que tem uma escada ali gigante Depois eu vou voltar lá onde o Sonic Será que eu consigo voltar com o meu super poder Eu vou voltar lá no Sonic E conversar com ele Porque ele tentou me engolir Mas não deu certo Eu consegui escapar Porque eu sou mais forte que ele Sou mais rápido que ele Mentira O Sonic é muito rápido Ele é mais rápido que todo mundo Só não é mais rápido que o Flash Talvez seja Não sei Quem será que ganha? Flash ou o Sonic? O que vocês acham? Vamos lá Entrando no túnel E essa neve Nem dentro do túnel Para de cair Né galera Essa neve é muito mágica Até aqui dentro do Desse túnel Tá nevando Que a neve cai do céu Então se eu entrar no túnel Era pra neve ter parado Mas não parou Tudo bem Não tem problema Então Vamos lá Vamos lá E Opa Passei Agora Pegar o checkpoint Peguei E agora vou subindo A escada E tem pessoas ali Paradas no meio da escada Por quê? Qual motivo? Qual circunstância? É Aqui Eles estão pulando 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 Eu vou chegar primeiro Agora Ah não Essa escada some de novo Toda hora que quando eu vou subindo uma escada Ela fica sumindo Essa escada fantasma gosta de me atrapalhar Essa escada fantasma Você não vai ficar aqui Olha ali o Sonic O Sonic Me espera aí Eu vou até onde você Chega até onde ele Eu acho que aqui é o último estágio Pelo menos É Último estágio Completei E agora Eu vou lá onde meu amigo Sonic Deixa eu pegar meus poderes Superpoderes Vamos lá Vou lá onde meu amigo Sonic Galera Será que eu vou conseguir? Sonic Eu estou chegando Sonic Eu estou chegando onde você Não adianta fugir E você Tentou me engolir Mas agora eu estou mais poderoso Deixa eu pular aí Uhul Nossa Eu tenho que subir muito alto galera Para poder chegar onde ele Uou Pensou que ia cair? Não mesmo Nossa ele está longe Ele está longe Isso aqui vai para cima Tem que ir para frente Tem que fazer assim Andando Agora sim galera Eu pulando nas nuvens Estou chegando Até onde ele Vamos lá Vamos lá Pulando Que eu vou chegar Aonde o Sonic Sonic Cadê você? Estou chegando galera Calma 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 Ele está bem ali Mas eu acho E Eu vou chegar Eu sou Brasileiro Não desisto nunca Galera Tem pessoas Rindo aqui É que eu estou No hotel Aqui nos Estados Unidos Então Se vocês estiverem Ouvindo alguém aí Falando É porque É o pessoal Estou chegando onde ele Você Não vai A par de mim Vou finalizar O vídeo com o Sonic O meu amigo Sonic Porque A gente se tornou amigo Apesar dele Ser malvado Só porque ele Quer engolir os pequenos Sonic Vira para cá Vira para o pessoal Te ver Não quer Que a gente veja ele Calma aí Calma aí Meu amigão Eu gosto de você Ah Já sei Eu vou tentar Colocar esse negócio Amarelo no olho dele Será que ele vai mudar? Olha a boca dele Galera Como é que é Essa boca é falsa A boca dele Na verdade Está por trás disso Oi Sonic Eu vou Colocar teu olho De outra cor Eu baguncei o Sonic Agora Olha como o Sonic Ficou Sonic gigante Vamos entrar aqui Na boca dele Estou dentro do Sonic Galera Estou dentro do Sonic Dentro do Sonic Não tem nada Ele não tem nada Dentro dele É uma faça Esse Sonic É uma faça Olha isso Oiê Estou aqui Estou aqui Em cima do Sonic Olha onde eu estou Muito legal Espero que vocês tenham gostado Desse desafio Não se esqueça De deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau